Isso, isso, legal, valeu! De lado, isso, legal, isso, de lado, legal, toma uma volta lá, ok, vira o zago aqui rápido, vira o zago, isso, de lado agora. Nós iremos agora realizar o nosso treino físico. Rafael vai conduzir o treino pra nós. Rafael, já! Isso, Rafael, legal, legal, Rafael, tá bem. Isso, então mais, da volta do cone, dig-zag, isso, isso, lateral. Ok, Rafael, pode parar pra nós. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma